Uma mistura de nicotina e aroma, uma embalagem sofisticada e uma tragada que pode trazer danos irreversíveis à saúde. Os cigarros eletrônicos ou vapor, como são conhecidos, virou uma febre, principalmente entre os jovens. O médico oncologista Frederico Monteiro alerta sobre os principais riscos associados ao uso desse produto. Hoje o cigarro eletrônico é um dispositivo de vaporização, de nebulização da nicotina. E junto com a nicotina, a gente tem algumas substâncias associadas, como por exemplo alguns metais pesados e algumas substâncias que são utilizadas como propelentes. Algumas dessas substâncias viram substâncias cancerígenas, como por exemplo o formol. Mas além disso, além da nicotina, você tem algumas substâncias relacionadas a metais pesados, como por exemplo chumbo, cádimo, níquel. Tudo isso está dentro daquela nuvem de fumaça que você aspira. E quando você aspira esse vapor, você está levando para dentro do seu pulmão substâncias que são cancerígenas, provocam câncer, certo? E substâncias que vão provocar uma inflamação no pulmão. Então, sabidamente hoje, o cigarro eletrônico tem uma associação em aumentar os casos de bronquite asmática, bronquite e asma. Então, hoje a gente tem essa associação muito bem feita. A venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos é proibido pela Anvisa no Brasil. Mas mesmo assim, o produto é encontrado em tabacarias, bancas de revistas e facilmente pela internet. O recado para quem usa um cigarro eletrônico hoje é que pare de fumar o cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico vai levar você a doenças pulmonares, como asma, pode levar a uma inflamação do pulmão. Às vezes, uma inflamação irreversível desse pulmão pode te deixar com sequelas graves do pulmão. E você está colocando para dentro do seu pulmão uma substância em que a gente não sabe se você pode ter um câncer no futuro. E, principalmente, é uma substância que vicia muito. Então, é uma substância que vai te levar, muito provavelmente, a um cigarro convencional. Então, o meu recado é, pare, pense no que você está fazendo, você pode estar começando um processo irreversível para a sua saúde.